A semana de depoimentos na CPI começou com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deixou o cargo em meio a críticas de que teria isolado o Brasil no cenário internacional, prejudicando o combate à pandemia. O ex-ministro negou que a política externa do governo brasileiro, na gestão dele, tenha prejudicado a compra de imunizantes. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. O nosso comércio com a China aumentou significamente ao longo desse governo. Entre 2019 e 2020, os números de 2020, mesmo com a pandemia, mostraram um aumento de 9% das nossas exportações destinadas à China. O ex-ministro confirmou que, a pedido do Ministério da Saúde, tentou viabilizar a obtenção de insumos para a fabricação de cloroquina. Ele disse que, naquele momento, havia justificativa para isso. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidróxido de cloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. O depoimento mais aguardado na CPI, o do ex-ministro Pazuello, durou dois dias. O depoimento começou na quarta-feira. Mesmo com o habeas corpus garantindo a ele o direito de ficar calado para não se incriminar, o ex-ministro respondeu a todos os questionamentos. Sobre o episódio em que teria anunciado a compra de 46 milhões de doses de Coronavac e sido desautorizado depois pelo presidente Bolsonaro, ele disse que não houve ordem para não comprar. Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi, foi postada. Nunca foi dada postagem. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Ele foi questionado sobre a demora do Brasil em assinar contrato para a compra de vacinas da Pfizer. Pazuello citou as cláusulas, segundo ele, assustadoras, apresentadas na primeira proposta. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado. Por que a vossa excelência não respondeu às sete propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Ele foi perguntado também sobre as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao uso da cloroquina. Justificou que vários países têm protocolos para uso do medicamento contra a covid-19 e que o Ministério da Saúde fez a nota técnica seguindo uma nota do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina e a cloroquina, de forma off-label. E nós, seguindo o Conselho, colocamos da seguinte forma, dois pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos, que estão hoje públicos e notórios, sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. Questionado sobre a crise de saúde em Manaus, ele disse que foi montada a maior operação logística da história para resolver a situação. No dia 10 à noite, tomei conhecimento, no dia 11 abrimos o CICC, no dia 12 chegou o primeiro avião carregando oxigênio líquido, que é o avião da Força Aérea Brasileira. A White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%, mais ou menos 20, 20 e poucos por cento, não atendidos. E isso aconteceu por dois a três dias, entre o 13 e dia 15. No dia 15, já voltou a ser positivo o estoque de Manaus. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias, é só ver o número de mortos. Foi liberado o ano passado 2 bilhões e 616 milhões. Ah, que conversa é essa? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Você está mentindo. Eu estou puxando a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. O seu rapazuello esse recurso foi para lá. O seu rapazuello esse recurso foi para lá. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal, é do governo do estado lá do Amazonas. Por causa da ordem do dia e da quantidade de senadores inscritos para fazer perguntas, foi suspenso e retomado na quinta-feira. A crise sanitária no Amazonas no início do ano, especialmente em Manaus, com a falta de oxigênio, voltou a ser foco de muitos questionamentos. O senador Eduardo Braga perguntou de quem foi a responsabilidade pela falta de oxigênio no estado. O ex-ministro culpou o governo estadual. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. O contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Nós fomos muito proativos da nossa parte, no momento em que tomamos conhecimento. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, mas não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar o oxigênio líquido, em volume e em quantidade necessária. Nem o senhor, nem a Secretaria do Governo do Estado, nem a Prefeitura, nem ninguém. E o que aconteceu? Vidas se foram. Nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições, inverdades e omissões. O depoente, em uma, duas, três, cinco, seis, sete, em quatorze oportunidades, mentiu fragmentemente, ousou negar suas próprias declarações. Quero enaltecer a postura do ministro Eduardo Pazuello diante desse colegiado. Apesar de comparecer a essa CPI, amparado por um habeas corpus, que lhe confere o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, o depoente não se evadiu em nenhum momento, respondendo todos os questionamentos que lhe foram dirigidos.